Vamos a uma banca de fruta comprar alguns produtos frescos. A pessoa à nossa frente compra 5 maçãs e 4 laranjas por 10 euros. Nós compramos 5 maçãs e 5 laranjas por 11 euros. Conseguimos descobrir o preço de uma maçã e de uma laranja usando esta informação num sistema de equações lineares de duas variáveis? Se sim, qual é a solução? Se não, qual é a razão de não conseguirmos? Estamos a tentar descobrir o preço de uma maçã e o preço de uma laranja. Então, podia usar M para maçã, mas não gosto muito de usar L para laranja. Por isso, vou usar X para maçãs. Seja X o preço de cada maçã, o preço de uma maçã, uma maçã e seja Y o preço de uma laranja, o preço de uma laranja. Então, vamos descrever o que se passou com a pessoa que estava na fila à nossa frente. Ela comprou 5 maçãs e 4 laranjas. Bom, quanto é que gastou com as maçãs? Se comprou 5 maçãs, é 5 vezes X euros por maçã. Então, gastou 5X euros nas suas 5 maçãs. E comprou 4 laranjas. Comprou 4 laranjas vezes Y euros por laranja. Gastou 4Y em laranjas. O montante total que a pessoa gastou é 5X mais 4Y. E dizem-nos que isto é igual a 10 euros. Agora, nós estamos na fila e compramos 5 maçãs. Então, compramos 5 maçãs, tal como a pessoa à nossa frente, e pagamos X euros por maçã. Então, vamos pagar 5 maçãs vezes o preço por maçã. Este é o montante que gastamos em maçãs. E depois compramos 5 laranjas. Vamos pagar 5 laranjas vezes o preço por laranja, que é Y. Isto é quanto gastamos em laranjas. Isto é quanto gastamos em maçãs e laranjas, a soma. E dizem-nos que isto são 11 euros. Será que conseguimos resolver em ordem a X e em ordem a Y? Conseguimos descobrir quanto é que é X e quanto é que é Y? Parece que conseguimos. Temos aqui uma surpresa agradável. É que a razão entre os X e os Y nestas duas equações são diferentes. O que nos dá alguma informação. Se as razões fossem exatamente as mesmas, se isto fosse 5X mais 4Y e tivéssemos um número diferente, então teríamos um problema. Porque teríamos comprado a mesma combinação de fruta, mas por um preço diferente. E o bom aqui é que temos uma combinação diferente. Vamos ver se conseguimos resolver. Agora, a coisa mais óbvia que se destaca aqui é que temos aqui um 5X e temos aqui um 5X. Então, se consegui subtrair este 5X daquele 5X, todos os termos X se cancelam. Sendo assim, o que vou fazer é multiplicar esta equação por menos 1. Assim fica menos 5X mais menos 5Y é igual a menos 11. E depois vamos, essencialmente, adicionar estas duas equações. E podemos fazer isso porque estamos a fazer a mesma coisa em ambos os lados. Já sei que esta coisa é igual àquela coisa. Então, estou apenas a associar as coisas certas, por assim dizer, a cada lado da equação, ao respectivo lado da equação. Então, no lado esquerdo, temos 5X menos 5X, que se cancelam. E depois temos 4Y menos 5Y. Bom, isto é menos Y. E isto será igual a 10 menos 11, que é igual a menos 1. Depois, se multiplicarmos ambos os lados por menos 1, ou dividirmos ambos os lados por menos 1, temos Y igual a 1. E então, conseguimos descobrir o preço das laranjas. É 1 euro por laranja. Então, isto é igual a 1. Agora, vamos descobrir o preço das maçãs. Podemos voltar atrás até uma destas equações. Vou a esta primeiro. Então, 5 vezes... Vamos ter com a pessoa que está na fila à nossa frente e que comprou 5 maçãs a X euros por maçã, mais 4 laranjas a 1 euro cada. E gastou um total de 10 euros. Claro que isto é apenas 4. Agora, vamos subtrair 4 a ambos os lados da equação e obtemos 4 vezes 1 menos 4. Cancela. Vamos ficar apenas com 5X no lado esquerdo. E no lado direito, temos 10 menos 4, que é igual a 6. E podemos dividir ambos os lados da equação por 5, de modo a resolver em ordem a X. Queremos obter um X aqui. Então, dividindo ambos os lados por 5, obtemos que X é igual a 6 sobre 5 euros. Ou poderiam dizer que X é igual a 6 quintos, que é a mesma coisa que 1 e 1 quinto, e que é a mesma coisa ainda que 1 euro e 20. Sendo assim, é 1 euro por laranja e 1 euro e 20 por maçã. E então, sim, conseguimos descobrir o preço das maçãs e das laranjas usando a informação dada. E então, vamos lá.